Olha só, meus amigos, quem diria 2020 começando com o pé direito, até que enfia um meme bom, aê! Palmas, palmas! Você, meu amigo, que criou esse meme, você não merece palma, tu merece o tocantismo inteiro, aê! Piada top, top, entretenimento, é... 10! E uns dias pra cá, a internet tá sendo tomada pelo Dory Mè, o ratinho Dory Mè, a menor latirê! Pra quem não conhece ainda, eu vou colocar aí na tela, agora! Esse é o novo meme que veio pra salvar o ano de 2020, né? Que até agora não tinha nada de meme bom, nada, esse aí tá top, velho, esse aí tá top! E como o brasileiro é um bicho que cria jogo com tudo, cria meme com tudo, e não seria diferente com a menor latirê, eu só quero falar a menor latirê cantando, mano, a menor latirê, latirê, mo, Dory Mè! Criaram um jogo pra este meme, mano! Olha só, mano, eu não sei se o jogo foi feito por brasileiros, mas é que eu, eu, eu tenho um... Eu tenho uma forte suspeita que sim, esse jogo foi criado por brasileiros! Aê! Tá aqui o joguinho, mano, olha só que coisa linda, mano, ó, 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 ó! Tá aí o latirê, a menor Dory Mè! E tá aí a musiquinha de fundo! Bora lá, galera, bora jogar aqui, olha só, cara, ó, 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 tem como fazer o que aqui, tem como... Ó, cara, solta um, 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 um míssilzinho ali, velho, ó, ó, o rato é irmão do parente do Goku lá, tá ligado? Faz aqui, tem como matar? Mata aí essa caveira, mano, tá vindo essa caveira aí, ó, com dois hits daquela a gente mata as caveiras. Ih, mano, o joguinho é top, viu, gostei, gostei, tem como pegar isso aqui, velho? Tem como abrir aqui, abre aí no soco, rato! Isso, vai, não abre não, vamos subindo, eu não sei bem o que é que tem que fazer aqui, mano, mas bora tentar, ó, calma, calma, acho que esse bicho... Calma, mata aí! Aí, galera, conseguimos! Ali em cima tem a barra de vida, mano, tem que tomar cuidado pra não morrer, ó, mais um aqui, velho, calma, calma, isso, pula, ai! Calma, rato, isso, aqui, pula e toma, pula, toma, deixa ele jogar a bolinha, pula e... Aê, caramba, bora, bora em frente que atrás vem gente... Ah, não tem como subir, opa, calma, rato, opa, vai cair, vixi! Ó, mata, mata o coronavírus ali, o moceguinho, calma, pula aqui, isso, fazer, beleza, fazer parkour com rato agora, ó, o moceguinho, ó, o coronavírus aí, mano. Pega, não, 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 não cai não, cai não, cara, pera aí, velho! Poxa, mano, aí, aí você, aí você quebra, né, velho? Vem aqui, isso, qual foi, meu parceiro, você tá... Pula ali certo, cara, na moral, velho, pera aí, vem aqui... Ó, pera aí, ratinho, opa, aí, qual foi, meu parceiro, você tá tirando onda com a minha cara, rato? Pula aqui, rato, aê! Aí, morreu, aê, palmas, morre, morre, mata as cavernas, pera aí, rato, mata aí, isso, beleza, chega aqui, mata mais um, bora com calma, sobe aqui, isso, isso, eu vou pra cá, eu vou pra cá, mano, eu vou pra cá, isso, pula, 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 pipoca, pula, 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 pipoca, agora tem que ter cuidado aqui, isso, calma, vamos ser esperto. Ó, pulou, ei, miséria, ah, tô nem aí, vai, mata aí logo, eu vou pro lado de cá, que daquela outra vez eu fui pro lado de lá e não deu certo, ó, tem um coronavírus aqui, mata, peguei vida, beleza, aqueles potinhos ali é vida, bora seguir em frente, opa, mata, 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 isso, chega aqui, merda, mano, merda, isso, ô, mano, eu vou morrer, velho, mata essa mistiga dessa caveira, aí, agora desce, bora, bora tomar cuidado aqui, ó, pega a vida, opa, mata o coronavírus, coronavírus, isso, coronavírus, garai, aqui, pula aqui, aqui, agora aqui, rato, rato, pelo amor de Deus, não caia, rato, bora, rato não, dorimé, tô falando errado, é dorimé, amenó, latirê, aqui, ô, gato, namorado, gato não, rato, rato não, dorimé, aqui, aqui, é engraçadinho como ele fica, mano, ó, ó, fica com a mãozinha assim, interligada, mano, ó, é engraçado demais, mano, agora, rato, pelo amor de Deus, não caia, não, vai, ah, não, rato, porra, rato, assim não, velho, porra, rato, ô, caramba, vou morrer aqui, não, 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 morri, mano, na moral, nem, nem nesse jogo eu tô conseguindo passar, velho, pula aqui, mano, pula aí, rato, pula, rato, pula, rato, segura, rato, aqui, 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 agora, eu vou tentar matar essa caveira sem tomar nenhum hit, se ligue só, vai, atira, rato, atira, rato, porra, o rato não atirou, mano, na hora que eu queria, mano, aí você é errado, rato, mata o corona, aí, pega a vida, bora ser esperto agora, bora ser, ó, caramba, mano, vai, 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 mata, mata, ô, miséria, mata, aqui, 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 mais um, isso, Agora, aqui que eu tô, eu tô, eu tô me perdendo aqui, mano, calma, ó, pulou aqui, ah, deixa eu ver, o que é que faz a letra A, mano, não faz nada, não, é, pera aí, eu imaginei que alguma coisa a letra A faria, mas, não, deixa eu ter outro botão aqui, eu vou apertar todos os botões pra ver se faz alguma coisa, não, não faz nada, não, bora em frente, isso, ah, aqui, aê, caramba, mata o corona, isso, calma, rato, não, rato, não, rato, não, pô, aí você, não, Tá barriando, velho, tá aí, tá barrio, pera aí, ô, rato, assim você não tá falando a minha língua, rato, ô, rato, pera aí, cai não, poxa, mano, calma, dorimé, latirei, aê, rapaz, ah, entendi, aqui, ó, como o cara dá dois pulos, mano, pera aí, calma, isso, 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 agora eu queria saber como é que pula duas vezes, mano, aqui, pula duas vezes, rato, como é, ah, aqui, aqui, aê, mano, Aprendi, mano, porra, velho, agora tem que tomar cuidado com aquela parada lá daquela caveira, mano, agora, ô, miséria, ah, você viu, o rato voa, mano, o rato tem super poderes, pera aí, calma que se eu cair aqui eu morro de novo, pera aí, ó, aqui, 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 ah, mano, só tem como pular, não, 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 ah, morri, velho, ave maria, doido, não tem como não, velho, pera aí, Mata aqui, opa, calma, 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 mata aí a desgraça aí, vá, poxa, agora vai, calma, vamos com calma, eu vou tentar pular aqui, ó, pera aí, não, pera aí, rato, como é que pula, como é que pula duas vezes, Eu, eu, eu aprendi uma vez e agora já, 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 já me esqueci, mano, pera aí, caramba, mano, se eu morrer mais aqui, eu, se eu morrer mais uma vez, eu paro de jogar, pera aí, tô ficando com raiva já, mano, calma, rato, pula lá do outro lado, rato, poxa, velho, pilha da, não, na moral, vai, 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 toma, no.